Olha que bosta que acordar cedo, sabe, com essa voz dessa Terezinha, acordando os hóspedes tão cedo assim, né? É, primeiro que você não é hóspede, né? Segundo que são quase duas da tarde. Ah, é? Ah, então serve meu almoço, por favor. Ah, faz a favor mesmo, né? Porque tu tá dormindo aqui, é de favor. Mas quem não faria um favor pra essa princesa aqui? Olha, que isso, dá? É uma voltinha. Eu tô te reconhecendo. Deixa eu ver aqui. Tu não é passista da Mangueira? Madrinha da Bateria do Piradoro. Acho que você tá me confundindo. Boa, beleza. Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é da menina No carnaval da Globo Feliz eu tô de bem Cadê da meu amor? Eita, vou te dar uma chance, hein? Eu vou te levar pra minha escola de samba. Você tem muita graça. Aliás, qual a sua graça? É, Cidilane Carla. Cidilane Carla. Posso chamar de Cidinha? Bom, gente, na verdade, já deu minha hora? 7h15, vocês podem ver? Eu vou lá falar com a Terezinha, né? O Ferdinão do Céu por aqui, mas eu sei que o quarto da Tetê é por aqui. Aí, ô, 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 peraí, peraí, peraí. Como é que esse camarada sabe do meu quarto, Terezinha? Quem não sabe? Cara, sério mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer com esse... Eu vou ficar de olho nesse idiota. Então vai sair lá no espelho. Reginel, sai. Vai, sai, Reginel, sai. Ai, meu Deus, calma. Ô, Cidilane. Cidilane, me fala aqui uma coisa. Você já arrumou algum trabalho? Que eu tô querendo que você contribua aqui, né? Olha, dona Jo, até ontem eu tava sem perspectiva nenhuma. Mas hoje, de repente, a vida tá se abrindo pra mim. Tô vendo aí um futuro promissor no carnaval, carioca. Eu acho que eu levo o jeito pelo jeito, né? Tá achando? É, carnaval é bom. Carnaval não dá pra tirar dinheiro, né? É, carnaval é trabalho, dona Jo. É trabalho. Carnaval é trabalho.